A partir do começo do mês de abril de 2020, nós lançamos um programa de biossegurança on-board, buscando startups e tecnologias capazes de trazer soluções para os transportes rodoviário e urbano no Brasil. A partir desse desafio, surgiram em torno de 20 a 25 soluções, onde as principais nós estamos testando com os nossos clientes e levando a eles a possibilidade da retomada da mobilidade. Entre elas, temos aqui hoje na garagem da Ouri Prata, um cliente nosso de Porto Alegre, o Fog in Place, que é um sistema de névoa que cobre todas as superfícies internas do veículo antes de cada viagem, tornando ele até três dias imune ao vírus onde essa névoa se depositar. A tecnologia é única no mercado, ela faz uma micro-nebulização de uma solução saneante em milhões de nanopartículas que se depositam uniformemente na superfície interna do veículo, de modo a promover o contato do saneante com todas as superfícies. Com isso, eu garanto 100% desse contato e a biodescontaminação da superfície interna do ônibus. Nesses tempos de Covid, isso está sendo de extrema importância para ambas as empresas, porque traz mais biossegurança, tanto para a Marco Polo como um provedor de soluções, quanto para os clientes da Marco Polo. O tempo de descontaminação do ônibus varia em função do tamanho e da temperatura externa, mas o tempo de inativação do vírus varia em função da concentração do saneante que a gente está usando, entre um minuto e dez minutos. Essa tecnologia Fog in Place vem nos ajudar muito na credibilidade do serviço junto ao nosso usuário. É um equipamento que em poucos minutos ele higieniza todo o carro, deixando uma credibilidade completa, conta principalmente com o coronavírus que está nos assolando. A aplicação é rápida, dez minutos, o carro está completamente higienizado já, com uma capacidade de uma nova operação. Então, soluções como essa e outras que estamos buscando, vão trazer protocolos de segurança para retomar o nível de mobilidade seguro para os passageiros dentro das viagens interestaduais, intermunicipais e urbanas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto